Mas o que chamou a atenção, obviamente, por ser a cidade mais populosa do Brasil e também por ter alguns personagens bastante peculiares na disputa foi o debate de São Paulo. E o que a gente viu ali, Antônio, talvez seja um choque de realidade em relação à cena política e também sobre a insuficiência dos instrumentais que nós tínhamos e ainda temos para analisar o desempenho de alguns políticos nesse tipo de encontro. Porque a gente lembra, primeiro, isso já foi dito aqui em Outras Palavras TV, que o debate tem uma audiência ali que na Band chegou a algo em torno de 4%. Não é algo tão relevante, mas muito mais importante do que acontece no debate é o que acontece depois do debate, principalmente com a emergência das redes sociais que nós temos aí todos os candidatos fazendo recortes, edições, mostrando seus melhores momentos ali para suas bases e também tentando ultrapassar suas próprias bolhas. Mas quando a gente usa o que seria ali uma análise normal de um debate, você via o Pablo Marçal, candidato do PRTB, um coach, autodenominado coach, uma pessoa que tem milhões de seguidores nas redes sociais e que fez e faz a sua vida por ali, tendo um comportamento muito agressivo. Esse comportamento agressivo, ele em tese tiraria votos em qualquer outra circunstância, mas o que a gente vê hoje é que as circunstâncias mudaram e que determinados candidatos podem mostrar sua agressividade, como o Jair Bolsonaro mostrava para quem quisesse ver, não só no seu cotidiano como candidato, mas também na presidência da República, sempre foi uma pessoa bastante hostil, bastante ofensiva. E o que uma pesquisa feita pela Quest, com uma ferramenta criada pela empresa denominada Debate Digital, o que o Jair Bolsonaro evidenciou, Antônio, é que quando a gente vai para as redes sociais e um analista político, vendo ali, pensando que esse cara aqui foi um desastre no debate, não é possível que alguém tenha visto isso, esse desempenho e atribuído a ele algo positivo, mas quando a gente vai ver por essa pesquisa aqui da Quest, a realidade é outra. Os dados desse debate aqui foram analisados em quatro redes sociais, no X, o antigo Twitter, Facebook, Instagram e TikTok, total de 3 milhões e 400 mil menções a Pablo Marçal. E Antônio, 58% delas positivas, o que é um dado assustador. Depois, a gente vai vendo, José Luiz da Atena teve 681 mil menções, então você vê que é uma distância. O segundo colocado em menções tem quase cinco vezes menos do que o primeiro e 23 positivas. Ricardo Nunes, 675 mil, 63% positivas. Guilherme Boulos, 535 mil menções, 52% delas positivas. Tabata Maral, 480 mil menções, sendo 58% delas positivas. Antônio, a gente sabe que isso não se traduz necessariamente em voto, até porque também temos que ressaltar aqui que existe um exército de robôs feito ali na rede de Pablo Marçal, mas é inegável que ele também tem uma penetração espontânea em relação ao seu desempenho, pelo menos nessas plataformas aqui de conteúdo de redes sociais. Que tipo de reflexão a gente deve fazer, Antônio, a partir disso, a partir desse dado de uma pessoa que é agressiva, ofensiva, insinua fake news sobre adversários, foi bastante violento do ponto de vista, inclusive, da agressão verbal contra a candidata Tabata Maral. Como é que você vê tudo isso, Antônio, e essa repercussão incrivelmente positiva em parte do eleitorado paulistano? Olha, você suscita um tema que a gente abordou, em outras palavras, na sexta-feira. Foi o nosso destaque, uma reflexão do filósofo italiano Bifo Berardi sobre o novo fascismo. Esse novo é sem aspas. Ele estava justamente dizendo isso que você acaba de dizer. Os referenciais teóricos que a gente tinha para analisar o fascismo, não é que eles não valham mais, mas eles são insuficientes. Então, Bifo lembra, por exemplo, na análise tradicional marxista, a emergência do fascismo era vista como um desenvolvimento de uma crise capitalista a qual a esquerda não consegue dar uma resposta adequada. E isso parece verdadeiro ainda. Mas o Bifo chama a atenção para dois outros aspectos. E por aí é muito importante o que você falou das redes sociais. Primeiro, nesse aspecto talvez seja semelhante ao do fascismo clássico. Ele surge, esse novo fascismo, sobre um grande colchão que foi armado pelos liberais e pelos neoliberais quando defenderam políticas de ultra-individualismo, de desmonte do estado de bem-estar social, de cada um por si. E nesse novo fascismo, é um individualismo que praticamente decreta a morte daquele que não vence. É uma época de crise que vençam os melhores, com muitas aspas, e que pereçam os demais. Então, diz o Bifo, esse novo fascismo, ele sobe nas costas de anos de políticas que estimularam o ultra-individualismo e dane-se os perdedores. Então, é um caldo de cultura ideológico, é uma degradação do tecido social, é uma degradação de valores como a solidariedade por parte de um setor do eleitorado. É importante ver que isso não é o conjunto. Que desconcerta e faz com que isso que você relatou aqui seja verdade. Atitudes que eram vistas como completamente queima-filme, são vistas hoje por parte dos eleitores como ok. E outro aspecto que o Bifo Gerardi chama a atenção também é o declínio cognitivo. É o fato de nós estarmos num tempo em que o contato das pessoas com a realidade é praticamente imediato. É mediado por telas, é mediado por imagens que se movem o tempo todo. Esse contato com a realidade não permite a reflexão, ou quase não permite a reflexão. Para muitas das pessoas, para muitos desses eleitores, refletir, analisar criticamente os acontecimentos contemporâneos, nacionais, internacionais, é uma impossibilidade. Então, as pessoas vão reagindo, vão reagindo mais ou menos como o ratinho de laboratório. Estímulo, resposta. Estímulo, resposta. Estímulo, resposta. Como o estímulo é muito violento, o estímulo é praticamente a matar ou morrer, a sobreviver ou a perecer. As pessoas vão perdendo a capacidade, que era aquela capacidade essencial ligada à democracia, do ser humano, do ser humano, do coletivo, falar. O futuro nos pertence. Nós somos capazes de nos autogovernar. Para nos autogovernar, nós temos que conhecer a realidade. E nós temos o direito de formar juízo sobre essa realidade e de transformá-la quando necessário. você vê as atitudes que as pessoas vão adotando hoje, parte das pessoas, parte importante das pessoas, esse dado que você apresenta aí é muito importante. São atitudes mais ou menos assim, olha, eu tenho que me ligar a alguma máfia, eu tenho que me ligar a algum bando cujo papel é matar ou morrer. É um pouco essa a reflexão que ele faz. Inclusive, Antônio, vou até pegar, eu peguei um trecho aqui que ilustra exatamente isso que você está falando, um trecho do artigo. Daqui a pouco o Lucas Catolini também vai colocar o link para quem está acompanhando o Outras Palavras TV, para que as pessoas possam ler esse artigo, porque ele é muito bom, é uma análise muito boa, é um pouco sombria, como a gente já comentou, né, Antônio? Mas a gente precisa ter a noção do que estamos encarando da realidade, que é uma realidade que não é só política, é antropológica. As pessoas estão mudando o seu comportamento, as pessoas estão regredindo. Isso a olhos vistos, né? Você, inclusive, conhece pessoas no seu dia a dia que pensa, poxa, mas essa pessoa não agia assim, né? E, de repente, começa a ter um outro tipo de comportamento. O Bifo diz o seguinte aqui, Antônio. Ao fazer da competição o princípio universal das relações inter-humanas, o neoliberalismo ridicularizou a empatia pelo sofrimento do outro, corroeu os fundamentos da solidariedade e, assim, destruiu a civilização social. Quando Millet afirma que justiça social é uma aberração, ele está apenas legitimando o direito do mais forte, galvanizando a ilusão de massas de indivíduos jovens, em sua maioria homens, grifo meu, aqui é importante porque a gente vai mostrar um dado que também evidencia isso aqui, convencidos de que são dotados de força para vencer todos os outros. Esta crença não é facilmente desmantelada, porque quando amanhã esses indivíduos forem, como já são, miseráveis, solitários, empobrecidos, eles culparão apenas os imigrantes, os comunistas ou satanás pela derrota, de acordo com a psicose que preferirem. E é interessante isso, Antônio, porque no debate da Band, quando a gente vê o Pablo Marçal ali, ele foi atacado por boa parte dos candidatos, foi atacado pelo Ricardo Nunes, pelo Boulos, pelo Datena, mas ele só se descontrola quando é questionado pela Tabata Marão. Então, a única mulher presente ali é a pessoa que descontrola o Pablo Marçal. E a gente repara nisso, quando, na verdade, vai ver ali as pesquisas, eu até estava comentando com você, Antônio, antes aqui do programa, no Datafolha, por exemplo, mostra que o Pablo Marçal, quando a gente faz o recorte de gênero, ele tem 8% entre as mulheres, entre os homens ele tem 20%, é o segundo colocado. Então, veja que há uma disparidade, por quê? Porque Pablo Marçal, assim como Donald Trump, nos Estados Unidos, explora o ressentimento de homens brancos, que, em geral, quem são esses homens brancos que o Trump explora ali? São pessoas que tinham um determinado nível de vida, houve um processo de desindustrialização, as pessoas perderam o próprio sentido de trabalho, perderam renda, e agora a gente tem aí uma nova geração, que pela primeira vez nos Estados Unidos, vai viver pior do que os pais. E o que acontece aqui no Brasil? Aqui no Brasil, tem diversas pessoas, na verdade, e homens brancos, que não tem a possibilidade de progredir economicamente, como achavam que iam progredir, e não tem até os privilégios de classe que os pais tinham. Como a questão, a gente já explorou bastante também, o quanto existe uma parte da classe média que é ressentida por não poder mais ter uma trabalhadora doméstica em casa, ou porque a mulher se emancipou e, de repente, ela tem que dividir, fala pro marido, olha, a gente vai ter que dividir os afazeres, porque eu trabalho tanto ao mais quanto você. Isso tudo toca no ressentimento desse homem, que não é só o homem branco também, o homem da periferia aqui em São Paulo e em outros lugares também responde esse chamamento, mas eu digo que o homem branco de classe média porque é quem Pablo Marçal atinge e é quem nas pesquisas, pelo menos as pesquisas mostram, ele está atingindo com isso.